Bem, estamos aqui com o empresário aqui da cidade de Glória, conhecido popularmente como Coroné. Ele tem uma oficina aqui no posto, vou até fazer uma visualização aqui do posto Ipiranga, que é o posto do nosso amigo Laércio Lisboa, tem um lava jato, também tem uma oficina. Estamos aqui com o Coroné. Coroné, recentemente eu sei que, conversando com você agora, agora você acha que você está sendo perseguido politicamente devido às suas críticas ao governo do município. Eu gostaria de saber qual seria esse motivo dessa perseguição, uma vez que você foi multado aqui por falta de EPI. Tanto é que você agora está de capacete, de bota, está todo preparado. O que você tem a dizer aí para a administração do município? Bom dia, Sales. Bom dia, Região Destaque, que vem muito bem o seu trabalho enorme do JR Destaque Neto. Boa tarde a todos. Sales, o que eu tenho para informar nesse momento é uma perseguição política, claro, porque eu venho sempre cobrando melhorias para o meu município. E hoje eu venho batendo de testa aí com o prefeito, a maior administração que está acontecendo hoje. Então, semana passada fui multado, né, por falta de EPIs, um funcionário meu, por falta de EPIs, porque no momento não estava de bota. Eu acho o seguinte, Sales, se a multa vem para mim, então tem muitos aí. Está entendendo? Vem muitos. É igual o que tem o ditado, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, porque ainda hoje eu passei e eu vejo aí nos outros lugares trabalhando de forma inadequada. E por que só vem para mim? Eu como cidadão gloriense, eu como cidadão gloriense, estou gerando renda aqui por menino. Esses meninos hoje podiam estar em porta de bar, podiam estar usando droga, vendendo droga, sei lá, e hoje eu estou dando oportunidade para eles e o que aconteceu gerou o quê? Uma multa. Eu, cidadão gloriense, está entendendo? Fui recebido dessa maneira. Agora eu acho que eu não mereço. Uma multa multada num preço, eu acho que fora do controle, de R$ 1.799,00, essa multa. Então eu espero, eu espero que não aconteça mais, está entendendo? Esse tipo de perseguição. Ô coronel, não houve nenhuma advertência, já foram logo multando. Qual o órgão que faz esse trabalho de fiscalização e que multa, que emite multa? O órgão que veio aqui me multar foi o órgão meio ambiente, está entendendo? Há uns meses atrás vieram, vieram aqui, olharam, falaram, falaram um monte de coisa, um monte que eu acho que ninguém tem como, porque não tem como se adequar, entendeu? Porque foi tanta norma que se for adequar ninguém trabalha, está me entendendo? Há uns meses atrás vieram, já vieram esse mês, esse ano vieram bem umas quatro vezes. E eu perguntei, inclusive, nos outros locais só tiveram uma vez, e por que só aqui? Está entendendo, Salles? Então fica aí. O que é que o senhor pretende fazer, coronel? O que eu pretendo fazer é o seguinte, como essa multa foi muito fora de controle, o que eu pretendo fazer é demitir os meninos e fechar o local. Se o município hoje não oferece renda para os meninos hoje, então o que é que eu vou ter que fazer? Mais pessoas desempregadas vão ficar no município. Eu espero que eles não fiquem com raiva de mim, está entendendo? O que eles estão vendo que é uma perseguição política, e geralmente o que vai acontecer é isso. Ok, eu agradeço a entrevista, eu vou também consultar o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente para ver o que é que realmente aconteceu, de fato. A gente gosta de ver a versão de um lado e a versão do outro. Acho que o senhor está certo em questionar, em cobrar. Inclusive, Salles, está ali o lixão onde realmente tem que ser fiscalizado, está entendendo? Ainda ontem fui lá, fiz um vídeo, tem pessoas de suas casas jogando lixo lá pessoalmente. Outros, está lá, fogo, tudo. Por que a fiscalização não está batendo hoje nesse lugar? É isso, está aqui a minha pergunta. Viu? Mas, Coronel Silva, isso aí não vai amedrontar nada, não. O que vai fazer é o seguinte, a minha revolta ia aumentando e eu sempre cobrando meu trabalho. Só isso mesmo. Beleza? Um forte abraço, Salles, e uma boa tarde. Música Música Amém.